E aí, galera, tudo bem? Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem a gente pode entender como sendo o tópico mais importante ou um dos mais importantes para a prova do Enem, visto que todos os anos aparece esse assunto na prova. Ok? Bem, então as principais figuras, metáfora, metonímia, personificação, ironia, antítese, paradoxo, isso você acaba encontrando sempre na prova. A questão que a gente vai abordar fala sobre sinestesia. O que seria sinestesia? Sinestesia é a figura de linguagem que trata sobre a mistura dos sentidos, a mistura das sensações. Como assim? A gente vai misturar, por exemplo, em um enunciado, o tato com o olfato, o paladar com a audição, a visão com a audição, por exemplo. Isso acontece muito na poesia, principalmente na poesia simbolista. Vamos analisar o texto que vem, de Ferreira Boulá? O título é Bicho Urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor da alvorada, a natureza me assusta. Com seus matos sombrios, suas águas, suas aves que são como aparições, me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas abertos sobre minha cabeça. Eu não sei se você percebeu, mas no finalzinho da primeira estrofe, já apresenta para a gente aí uma sinestesia. Então, o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Então, branco, você consegue saber qual é o sentido? Branco, visão, é o que você vê. Sabor, consegue saber? Paladar. Então, ele está misturando aqui visão e paladar. É o que a gente entende como sinestesia. Vamos ao enunciado da questão. Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia, construção de linguagem, em que se mesclam impressões sensoriais diversas. Assinale a opção em que se observa esse recurso. Nessa questão, a letra que tem que ser marcada é a letra A, que vem assim. E o pão preserva aquele branco sabor de alvorada, que foi o que nós comentamos aí quando a gente pegou lá o finalzinho da primeira estrofe. Então, sinestesia, mistura de sensações, mistura de sentidos. Lembrando que isso aparece muito na poesia simbolista, ok? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!